Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a Eleonora Azevedo, professora de matemática. E nesse vídeo a gente vai resolver o programa de estudo doutorado da Secretaria de Educação de Minas Gerais, volume 3, PET 3, já semana 1, para o primeiro ano do ensino médio. Como esses exercícios, apesar de curtinhos, a extensão, o tempo para resolver é longo, eu dividi essa semana em três partes. Vamos à primeira parte. Não deixe de nos acompanhar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Professor Eleonora Azevedo, para mais dicas de matemática, e Escola Online, para ter conteúdos das outras disciplinas. Vamos começar? Atividade 1. Resolva as equações quadráticas usando a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, equação de segundo grau, é um assunto que, em geral, a gente estuda no nono ano. Provavelmente você já estudou isso, você já aprendeu esse conteúdo, mas eu vou fazer aqui uma revisão, porque para a gente aprender função quadrática, que é o objetivo desse PET, o volume 3, a gente precisa, de fato, saber resolver uma equação do segundo grau. O que caracteriza uma equação do segundo grau? A equação quadrática é dessa forma aqui, Ax² mais Bx mais C, isso tudo igual a zero. O que significa isso? A característica dela é que ela tem o x² como o maior expoente. A gente até coloca assim, com o A diferente de zero. O que significa o A? É o termo que está do ladinho do x². O B é o termo que está do ladinho do x. E o C é o termo independente. Se o A fosse igual a zero, isso tudo aqui ia sumir, porque multiplicar por zero some. E aí, ele ia virar uma equação de primeiro grau. Então, a gente representa dessa maneira, Ax² mais Bx mais C. Para resolver uma equação do primeiro grau, a gente usa aquelas regrinhas, letra para um lado, número para o outro. Porém, aqui a gente não vai resolver dessa maneira. A gente tem duas fórmulas que você tem que decorar. A primeira é o delta, que é esse triângulozinho, que ele é B² menos 4AC. E a segunda é o que ele chama de fórmula de Bhaskara, que foi o que ele pediu para a gente. Menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2A. O PET juntou essas fórmulas numa só. Esse delta aqui, ele colocou B² menos 4AC. Porém, por experiência, eu acho mais fácil você aprender desse jeitinho que eu vou falar aqui. Resolve o delta primeiro, e depois resolve a formulinha de Bhaskara. Por quê? Porque para algumas situações, a gente não precisa da fórmula de Bhaskara. A gente precisa só do delta. E aí, quando chegar nessas situações mais fáceis, você vai se perder. Então, a minha dica é que você resolva separar. Não vai te dar trabalho nenhum a mais. Ah, fica um pouco mais organizado, vai facilitar a sua vida lá para frente. Então, isso aqui, eu quero que você decore. É para decorar. Ah, professora, muito chato. De maneira nenhuma. É super importante. Esse é o assunto que você mais vai precisar no ensino médio todo. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Se você não aprender bem fórmula de Bhaskara, se você não aprender a resolver uma equação do segundo grau, você vai agarrar para frente, nas outras matérias. Então, aprende bem, treina bastante isso. Eu vou começar da letra C. Já, já você vai entender por quê. Eu vou começar da letra C, mas eu volto na letra A e na letra B daqui a pouco. É importante para você entender bem a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou colocar aqui, letra C. Quem é? X ao quadrado menos 12X mais 35 igual a zero. Primeira coisa que você vai fazer, e aí eu quero que você anote os passos. Eu vou anotar aqui bem beabá. Se você já estudou, se você já sabe, pode acelerar o vídeo, não tem problema. Mas se alguém ainda tiver dúvida, eu vou anotar assim, ó, primeiro passo, para ficar bem beabá mesmo, para você lembrar, caso você ainda não tenha aprendido isso. Primeiro passo, identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Como assim, professor? O A é quem está grudado no X ao quadrado. O A, então, quem está grudado no X ao quadrado? Ninguém. Cuidado que quando não tem ninguém, é um. O B é quem está grudado no X. Cuidado que o sinal vai junto, ó, então vai ser menos 12. E o C é o que a gente chama de termo independente, porque ele não tem nem X, nem X ao quadrado. Então, no nosso caso aqui, vai ser o 35. Seria mais 35, mas quando é positivo, a gente não precisa representar. Então, esse aí é o primeiro passo. Agora, eu vou para o meu segundo passo. Quem que é o meu segundo passo? fórmula de delta. Então, ó, delta B ao quadrado, menos 4 a 5. O delta, então, ó, vai ser menos 12 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 35. Ó, 4 da fórmula, o A vale 1, o C vale 35. A gente substitui. Minha dica, escreva a fórmula sempre, por mais que você já tenha decorado, para você nunca mais esquecer isso. Quem que vai ser o delta aqui, então? Ó, agora é fazer conta. 12 vezes 12, 144. Cuidado aqui, ó, que é menos vezes menos, porque está ao quadrado. Então, fica mais, que nem precisava colocar o mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 35, dá 140. Então, eu achei aqui que o delta é igual a 4. Vou continuar. Esse é o meu segundo passo. Ou seja, o segundo passo é achar o valor de delta. Quem que é o terceiro passo? Usar a formulinha de Bhaskara. Escreve a fórmula para ir gravando, mesmo que você já tenha decorado. O x vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. O x, então, ó, menos b. Olha, cuidado, ó, esse menos aqui é esse, da fórmula. O b também tem menos, então, você coloca os dois. É um menos da fórmula, um menos do 12. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que foi isso que a gente acabou de achar aqui, dividido por 2 vezes a. O a é 1, 2 vezes 1. Ou seja, esses números que a gente acha lá no primeiro passo, a gente usa no segundo e no terceiro. Então, x, cuidado aqui, ó, menos com menos, mais. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 1, 2. Agora, a gente vai dividir a nossa equação em duas partes. A minha primeira parte, eu vou somar. 12 mais 2, dividido por 2. E a minha segunda parte, eu vou subtrair. 12 menos 2, dividido por 2. Por que a gente faz isso? Porque não existe essa conta aqui, mais ou menos. Na verdade, são dois cálculos que a gente tem que fazer. Um quando é mais, outro quando é menos. Foi isso que eu fiz. Faz a continha aqui. 12 mais 2, 14. 14 dividido por 2, 7. 12 menos 2, 10. Dividido por 2, 5. Quem que vai ser o meu último passo aqui? Vou chamar ele aqui, ó, quarto passo. O que que é o quarto passo? É a solução. Quem que é a minha solução? 7 e 5. É sempre bom colocar em ordem crescente. 5 e 7. E aí, eu resolvi a minha equação do segundo grau. A Leonora é bem trabalhoso, né? Bastante. A equação de primeiro grau é bem mais rapidinho. Letra para um lado, número para o outro. Aqui, a gente tem que fazer esses processos. Mas, eu preciso, e você precisa mais do que eu, de decorar isso aqui, ó. As duas fórmulas. Se você fizer sempre esse passo a passo, igual eu estou fazendo aqui, não tem erro. Só de fazer os exercícios, você decora. Enquanto você ainda está decorando, é lógico que você vai consultar. Mas, só de você ir fazendo os exercícios, você decora. Tá? Vou voltar agora, vou fazer mais alguns, antes da gente fazer a letra A e a letra B, que eu pulei. Então, já fizemos a letra C, vou fazer a letra D. Então, vou escrever a letra D aqui para a gente, ó. Letra D. Menos x², menos 15x, menos 63, igual a zero. Menos, desculpa, copiei errado aqui. Menos 54, igual a zero. Vamos fazer o passo a passo tudo de novo, ó. Primeiro passo. Identifica quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, esse vai ser o nosso primeiro passo. O A é quem acompanha o x². Então, o A vale menos 1. O B, quem acompanha o x, vale menos 15. Não esquece o sinal, se for negativo. E o C, quem não tem x, é o menos 54. Segundo passo, qual é? Fórmula de Bhaskara. Então, ó, observa que é uma receitinha. Falei errado, hein? Não é fórmula de Bhaskara, não. Fórmula de delta. Observa que é uma receitinha. Então, vamos fazer a receita, ó. Ó, o delta vai ser menos 15 ao quadrado, menos 4, vezes menos 1, vezes menos 54. E vamos fazer conta, ó. Ó, 15 vezes 15 é 225. Menos vezes menos é mais. Cuidado com os sinais. Eu gosto de fazer primeiro, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Tiro aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 54, 216. 225 menos 216 vai dar 9. Vou seguindo aqui. Olha o que que vai acontecer agora, ó. Vou usar o meu terceiro passo. Quem que é o meu terceiro passo? Fórmula de Bhaskara. Anota a fórmula pra não esquecer. Então, já decorei, professor. Continua anotando pra você não esquecer mesmo. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O que que a gente vai ter aqui agora, ó. Só melhorar um pouquinho. O que que a gente vai ter agora? Cola lá no primeiro passo. Menos da fórmula. Quem é o b? Menos 15. Continua na fórmula. Mais ou menos, repete. A raiz quadrada, quem que é o delta? Ó, descobri lá no segundo passo. 9. Dividido por 2, vezes quem que é o a menos 1. Então, o x vai ser 15, mais ou menos 3, dividido por menos 2. O x, então, vai ser 15 mais 3. O meu primeiro x, eu somo, ó. 15 mais 3, dividido por menos 2. E o meu segundo x, eu subtraio. 15 menos 3, dividido por menos 2. Vem daqui, ó. Um soma, o outro subtrai. Nessa parte aqui, a gente divide o exercício em 2. 15 mais 3, 18, dividido por menos 2, vai dar menos 9. 15 menos 3, 12, dividido por menos 2, dá menos 6. O que a gente vai fazer aqui agora? O quarto passo. O quarto passo é só dar a solução. Então, a gente representa um s para indicar que é o conjunto solução. Sempre com chave, não pode mudar esse símbolo aqui, não. Menos 9 e menos 6. Essas são as minhas possíveis respostas. O que significa essa solução? Se você, no lugar do x aqui, colocar o menos 9 e fizer a conta, menos menos 9 ao quadrado, menos 15 vezes 9, menos 54, dá zero. O mesmo acontece com o menos 6. Se você substituir aqui, vai dar zero. Qualquer outro número que não seja diferente do menos 9 e o menos 6, não dá zero. Os únicos que dão zero, menos 9 e menos 6. Vou voltar agora lá para a letra A e para a letra B, que eu pulei. Você vai entender agora por que eu pulei. Vou fazer aqui agora. Ai, prof, está meio desorganizado, né? Aí, no seu material, faz organizadinho. Eu fiz desorganizado para você entender melhor. Mas no seu material aí, faz bonitinho, faz na ordem certinha. x ao quadrado, menos 6x, mais 16, igual a zero. Vou fazer a mesma coisa. Quem que é meu primeiro passo? Achar os valorzinhos aqui. O A igual a 1, o B igual a menos 6 e o C igual a 16. Quem que é meu segundo passo? Formulinha de delta. Então, vamos fazer aqui meu segundo passo. Delta igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. O delta, então, vai ser menos 6 ao quadrado. Então, cola lá no primeiro passo, ó. 4, o A vale 1, o C vale 16. Quando eu faço isso, 6 vezes 6 dá 36. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16 dá 64. 36 menos 64 dá menos 28. Quando a gente chega aqui, ó, acabou o exercício. E aí, eu quero que você grava isso. Toda vez que o delta deu um valor negativo, não dá para continuar. A gente fala que não possui raiz real. A gente não consegue achar a resposta. Na verdade, a gente até consegue cair lá nos números complexos. Mas isso é matéria do terceiro ano do ensino médio. A gente não vai se preocupar com isso. O que eu quero que você grave, então? Se o delta deu positivo, eu continuo. Faço o terceiro e o quarto passo. Se o delta for negativo, a conta acaba aqui. Não tem conta mais. A gente fala que não possui raiz real. Ah, e se eu quiser colocar a solução? A solução é o conjunto vazio. A gente pode escrever assim mesmo, do jeito que eu fiz, ó. Não possui raiz real. É importante falar que não é raiz real. Porque existem raízes, mas é um assunto que a gente não estuda no primeiro ano do ensino médio. Ah, então acabou aqui. O seu professor vai entender. Na verdade, é isso que ele quer. Vamos voltar lá na letra B, ó. Ó, x ao quadrado mais x mais 2 igual a zero. x ao quadrado mais x mais 2. Isso tudo igual a zero. Mesma coisa. O processo é sempre o mesmo. Primeiro passo. O que significa ele? Identificar os coeficientes. O que é coeficiente? O valor de A, que no nosso caso é 1. De B também é 1, ó. Sempre que não tem ninguém acompanhando, é o 1. E o C, que é o termo independente, que é 2. O nosso segundo passo, quem que vai ser? Formulinha de delta. Ah, Leonoro, não dá só de bater o olho e saber quem que é o delta, não? Não, tem que fazer. B ao quadrado menos 4C. Então, o que que vai ser delta? B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 2. O delta vai ser 1 ao quadrado, que é 1. 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. O delta aqui deu menos 7. Mesma situação. Que situação que é essa? Delta negativo. O que que a gente fala? Que não possui raiz real. Precisa continuar a conta, professora? Não precisa. E aí a gente finaliza a questão por aqui mesmo. Não possui raiz real. Pula para a próxima. Por isso que eu quis fazer a letra C e a letra D primeiro, porque fica um exercício completo, para vocês entenderem um exercício completo. A letra A e a letra B estão erradas? Não estão erradas, mas a gente não consegue determinar essas raízes. Elas não existem nos números reais. Não tem problema nenhum. É assim que a gente resolve. Faz somente o primeiro e o segundo passo. Não quis fazê-las primeiro, porque podia te confundir mais para frente. Mas aí no seu material, você faz na ordem certinha, você faz organizadinho. Isso aqui, vou fazer um resuminho rapidinho aqui para você, é o que a gente chama de estudo do discriminante. O que significa o estudo do discriminante? É o estudo do delta. A gente chama de delta, que é um jeito mais fácil, discriminante. Deixa eu só escrever aqui, discriminante. A gente chama de delta, que é um jeito fácil de escrever, mas o nome correto do discriminante, do delta, na verdade, é discriminante. A gente fala delta, mas o certo seria discriminante. Então, é o estudo do delta. O que vai acontecer com o delta? Ele pode ser um número positivo, ele pode ser um número negativo ou ele pode ser zero. Pode acontecer essas três coisas com ele. Quando isso acontece, quando o delta dá negativo, que foi o que a gente viu aqui, eu teria que tirar a raiz quadrada do delta na terceira formulinha lá, na fórmula de básica, no meu terceiro passo. Porém, eu não tenho raiz quadrada de número negativo. Então, você nem precisa continuar a conta. Você pode parar a conta desse jeito mesmo que está. Se o delta deu negativo, a gente fala que não possui raiz real. Isso é uma informação muito importante. É super importante que você faça isso. Então, o delta aqui não possui raiz real. Se o delta for positivo, que foi os exemplos que a gente viu na letra C e na letra D, vamos voltar aqui rapidinho. Olha como o delta era bonitinho. 9. O 9 tem raiz quadrada? Tem. Perfeitinho. Na letra C, quanto que deu o delta? 4. Perfeitinho. Achei a raiz quadrada D. Quando isso acontecer, a nossa situação ideal, é o que a gente quer que aconteça. O delta é positivo. A gente fala assim, que são duas raízes reais. E vou colocar assim, distintas, diferentes. E quando o delta dá zero, e nessa atividade 1 ele não colocou nenhum exemplo com delta zero, as duas raízes ficam iguais. Para essa semana, não vai fazer muita diferença isso aqui para a gente, não. Estou te explicando isso para você já começar a entender o que pode aparecer. Mas para as próximas semanas, esse estudo aqui é muito importante. Para essa atividade não ficar muito cansativo, esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Mas a gente tem outro vídeo para terminar essa atividade. Bom, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.